Olá, boa tarde a todos, estamos aqui com o Ruka, hoje fui nomeado repórter do Póquer PT, vamos lá saber o que lhe aconteceu ontem. Boa tarde a todos, já foi todo, não me devem saber, foi, joguei fraco, não, tive lá, até comecei bem, houve um cliente qualquer que jogou quadraduque de uma forma estranha e dobrei logo no primeiro nível, fiquei logo com 50 e tal mil, só que depois contra um arménio, não era arménio mas era lá próximo, fiz um call down semi-pnoso com 10-10, mas o gasto estava a representar muito curto, a bordo veio 9-7 terno com 2 ouros, ele tinha realizado do TG, eu tinha feito call no botão, e eu fiz chebeto e eu fiz call, e agora foi o Senadores, que é a carta perfeita para ele mandar o segundo, e eu fiz outra vez call, agora a minha mão está a face-up, é sempre aqueles pares que estão em recolha, pode ou não ter o ouros, e agora o River é o valete de ouros, e ele extraiu-me o máximo apostou 9 mil, e eu, ele estava a representar muito curto, porque eu acho que ele nem é dama nem o rei de ouros, manda third barrel, e portanto está a representar só o as-douros ao airball, e fiz call, e o gajo, pronto, ganhou-me. E depois fiquei curto, estive sempre nas mesas com o Wade, e ele estava à minha direita, ainda em cima o Wade tem bons ranjos, e pronto, houve um raise do cutoff, o Wade fez call no botão, e eu chovei 19 bebês com as-dou, que ele fez call com as-dou, e acabou assim. E o que é que achaste aqui, de jogar aqui com o pessoal com estes prós todos? É só... Estrelas todas? Só sapalhões, mas... Não, não, não achaste? Não, não, já jogam... Minha mesa, por acaso, não vi assim, 22 ou 3 gajos jogam bem, mas do resto, é um field muito acessível, não sei, o que é que tu achaste? Ah, eu achei que foi interessante conhecer, principalmente jogar com estes jogadores, nós vemos todos os dias nos live reports, o meu torneio, falando do meu torneio, não me correu bem, que eu na primeira órbita fiquei reduzido a metade da stack, depois é sempre complicado jogar assim, depois acabei de perder as reis contra a valetis, perdi uma corridita, mas acho que a experiência está a ser boa, e pronto, e vamos continuar aqui a jogar mais side events, tu vais para o cash, não é? Claro, eu assisto para fichas, para mim é um bocado difícil, prefiro o cash e pronto, tu vais... Ah, eu vou jogar side events, gosto mais do jogo das fichas. Sim, senhor. Se quiserem continuar a ver o que nós estamos a ver, acompanhem o live report do Póquer PT.